E vamos acompanhar os cursos do Senar, tem várias opções para esta semana de cursos no Norte de Minas, vamos ver. Em Montes Claros tem curso de Adestrador de Animais, aulas de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, informações 38-3215-1058. Ainda em Montes Claros tem curso para trabalhar na Mecanização Agrícola, aulas de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, informações 38-3215-1058. Em Pirapora o curso é de Brigadista Orgânico, aulas de 30 de janeiro a 1 de fevereiro, mais informações pelo telefone 38-3741-1474. E em São João da Ponte o curso é para trabalhar com manejo de abelhas e processamento de mel e cera, aulas de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, informações 38-3234-1701. Então, produtor, aproveite as dicas de cursos aí no Norte de Minas.